E aí, mano? É, mano? Ah, que carinha! É uma cara! Cara, ele teve um preparado Vou dar uma montada Cuida de alguém Toca na cabeça Bárbara, meu Pega uma luva Ele tem luva, meu Pega uma luva, meu Pega um luva Pega um luva Pega um luva Vai bater, vai bater Onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Ele ganhou foda Onde caiu Onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? Onde caiu? vai certo ai ó ai 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 tem a mão ae ae que beleza olha ai ta me ouvindo? quero ver puxar ali ó é bom ouvir cara e lá da terra o meu tem um metro de mangueira tem um metro de mangueira tem um metro de mangueira haa não tem que comer toma olha que bora que beleza que beleza bora olha que beleza Oh, querido, os amiguinhos do porco. Ouvinho jorrando, né, meu? É uma fuga, cara. Ouvinho jorrando, né? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, 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 vai. Oi, meu machuinho parada! Ai que meiguinho, que belê Oh, 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 baixa, baixa Não tem que vir no chão, cara Oh, vai, vai, não fica bravo, vai, vai O cara aqui, ó, que é vacilão, vacilão Vacilão, ó, vacilão Ah, para com isso Ai meu Deus, que beleza Eu sempre tenho trouxa na brincadeira Sempre tem, né, meu Não tem mais nada Deu nada Cara, tomou um danso, né É um buraco É um buraco É um buraco Olha o buraco, o diabo, bote pra cá Ah, na 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 Ah, na 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 Tem que me roubar, né É um buraco, não, não É um buraco Porra Ah, vamos fazer um buraco Esse buraco, ele está louco, é Calma, garota, bicho O meu, tu já pegou o pior que eu sei! Tu já pegou o pior que eu sei! Tem gente que pegar o pior que eu sei! Uau, que beleza! Vamos lá pro futebol, levanta aí! Elefantinho! Elefantinho! Uau, que beleza! Aô, Lucas! Tem que colocar o chão para o menino aí! Uau, pô! Uau, pô! Vai de bola! Uau! 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 Tá, alguém comanda aí meu! Ô meu! Comanda aí! Uau, pô! Uau, pô! Cadê a cachaça? Uau, pô! Tchau! 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 Tchau!